Flô na grota? Que que é isso? Flô na grota? Eu, tipo, confesso, assim, apesar de eu gostar muito da polícia, se eu recebesse um convite, eu ia ficar tipo, caralho, mano. Pode ser da hora. Só que, pô, eu não sei dar fuga. Porque, querendo ou não, dar fuga é muito diferente de você perseguir. E eu não sou boa de tiro. Tô péssima. É foda, mano, é foda. Eu sou péssima. Que que você achou aí da Flô na grota, hein?